Olá amigos moradores do bairro do Penteado, aqui quem fala é o vereador Engenheiro Barros e no vídeo de hoje estou aqui acompanhando o andamento da construção da ETA, estação de tratamento de água do bairro do Penteado, obra essa tão esperada pela população daqui deste bairro. Falo com propriedade de causa, pois fui morador desse bairro há mais de 20 anos e utilizei desta água daqui desse bairro que era totalmente deficitária. Água esta que levei numa sessão plenária, numa das primeiras sessões ordinárias do mandato deste vereador, como vocês vão acompanhar no vídeo. Essa daqui é uma amostra da água, gostaria que o Caquinho colocasse em tela aí para os internautas poderem estar vendo devido ao zoom aí da câmera, para ser difícil. E essa é a água pessoal que é abastecida, o bairro do Penteado. é a licença de instalação. Então hoje, esse processo está lá na CETESP, devido eu aqui na mesa lá de Algoncésio, e eu pergunto para a população. Então aqui, uma outra garrafa que mostram, também colhi hoje pela manhã também, da rede de água da Sabesp. Então é justo para a população ficar mais de duas décadas pecando com essa água de qualidade ruim. O pedido desse vereador, que vem desde as primeiras sessões ordinárias, solicitando a construção da ETA. Essa ETA aqui que vai abastecer o bairro do Penteado e atender aproximadamente 200 famílias. Água de qualidade, obra essa tão esperada pela população daqui do bairro do Penteado. Obra essa executada pela Sabesp, dentro do plano de saneamento básico. Obra essa que estava parada há muitos anos, e devido a vários problemas ambientais e problemas administrativos, esta obra ficou durante algumas gestões paradas, alguns anos parados. E logo no início dessa legislatura, esse vereador iniciou as cobranças, junto à Estatal, junto à Sabesp, junto à CETESB e junto ao Poder Executivo do nosso município. Continua acompanhando até o final da obra. A obra essa que já está avançada. Então é de suma importância que a população saiba do empenho e do trabalho desse vereador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho